A transmissão de imagens dos 12 estádios no Mundial de Futebol para televisores, computadores e smartphones do mundo inteiro alcançou 99,99% de disponibilidade, segundo a Telebrás. Isso quer dizer que de todas as partidas transmitidas, nem um segundo sequer foi perdido. A Telebrás foi a empresa responsável pela estrutura da transmissão de dados e imagens durante a Copa do Mundo. Foram mais de 15 mil quilômetros de rede de fibra ótica que ligaram a cidade-sede até o Rio de Janeiro, onde um centro de coordenação distribuiu as imagens para mais de 200 emissoras de TV de todo o mundo. Ao todo foram 500 horas de imagens transmitidas sem nenhum erro registrado. De Brasília, Carolina Rocha. Legenda Adriana Zanotto